Olá Autodinâmicos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal da Autodinâmicos aqui no YouTube, ou se você estiver vendo pelo Facebook ou pelo Instagram, também sejam muito bem-vindos. O piloto Kaka Daut tem feito uma série de bate-papos com pessoas da arrancada, já passaram por lá grandes nomes, e ontem dia 30 de março foi a vez do CEO da FuelTech, Anderson Dix esteve lá e contou várias histórias, contou histórias sobre os carros dele de rua, contou várias peripécias, eu gostei da parte que ele fala do cadete varejeira, que foi do Luiz de Leão, incrível. Tem muita coisa boa, o Kaka pergunta para ele qual carro que ele montaria de arrancada aqui no Brasil, também nos Estados Unidos, então tem muita coisa legal. Ele fala também sobre os upgrades da FuelTech, como é que funciona, por exemplo, às vezes você quer uma função nova, ou um piloto passa uma, poxa, eu queria essa função, como é que funciona o cronograma de montagem, de implantação dessas funções, que saem nas atualizações dos produtos FuelTech. Uma equipe de 16 engenheiros trabalhando dentro da FuelTech lá em Porto Alegre, tem muita coisa legal, essa dupla, esses dois, eles têm muitas histórias juntos, o Anderson conta como é que foi, as primeiras montagens de FuelTech, como conheceu o Kaka, Sandro Bruno, Sport System, muita gente, então está muito legal, está muito rico na parte técnica, e o Kaka pediu para a gente gravar esses bate-papos para ficar aqui no YouTube, para que a gente veja para sempre, porque quando a gente faz a transmissão pelo Instagram, ela fica somente 24 horas à disposição, depois some, é uma pena que nós tenhamos perdido a do Marcão da Flash, a do Sapinho, do Christian FT Education, a do Sandro Bruno ainda tem metade dela, tá? Ó, Kaka, você tem que fazer de novo esses caras aí, ó, tem que fazer de novo para que a gente possa gravar as próximas vezes, porque quem viu, viu, quem não viu, perdeu, então agora nós estamos gravando, tá bom? Então, ó, fica de olho que tem muita coisa legal nesse bate-papo com o Anderson Dick, tá? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, tá? E fica de olho aqui que nós teremos outros bate-papos, não vou conseguir gravar todos, mas na medida do possível estarão todos por aqui. Tá ok, pessoal? É isso aí. Um abraço. Obrigado. Valeu. Vai. Ó o Anderson aqui, rápido, cara. E aí, pessoal? Todo mundo me ouvindo aí? E aí? E aí? Beleza? Tudo jóia? Cara, você realmente, você foi o mais rápido de todos, pelo menos na tecnologia você está indo bem. Não deu dois segundos, eu já vi a mensagem aqui. E aí? Tudo beleza? Tudo beleza. Deixa eu ajeitar o telefone aqui. Ajeita aí. Acabou uma cozinha de criança para segurar ele aqui. É o seguinte, cara, ó. Bom, como você acompanhou aí, ontem eu anunciei para o pessoal que a gente ia fazer a live junto. Obrigado por estar dispondo o seu tempo aí. Eu me coloquei à disposição para fazer essa live uma vez por dia. E todos esses dias que a gente ficar em quarentena, para a gente falar daquilo que a gente gosta e clarear a mente de todo mundo. E essa semana, até conversando com você, né, Andy? Eu falei, cara, essa semana eu quero fazer uma semana mais técnica, porque a semana passada foi bem cheia de historinhas, passado e não sei o quê, não sei o quê. Aí nada melhor do que começar com você para a gente fazer uma mais técnica. Para quem não sabe, eu e o Anderson, além de grandes amigos, eu sou padrinho do filho dele. Tamo junto desde o início da Fultec. Eu sou sócio do Anderson na Fultec USA. E, tipo assim, eu aprendo muito com ele e ele aprende muito comigo. Só que o mais interessante é que, tipo assim, você está vivendo no mundo hoje, morando nos Estados Unidos já há três, quatro anos, que a tua gama de conhecimento por motores diferentes e tudo mais, acho que ampliou demais, né? Então, antes da gente começar a falar sobre tudo isso aí, porque recebi muita pergunta, tá? Muita pergunta. Aí eu anotei, porque muitas delas se repetem. Então, nós vamos mandar ver aqui, se precisar acabar essa com uma hora, eu começo mais outra rapidinho, porque a gente tem uma hora para falar. Mas, cara, para quem já está assistindo aqui, Andy, conta para a gente o seguinte. Muita gente perguntou, ah, como que o Anderson teve a ideia de começar a Fultec? Tem um monte de vídeo contando a sua história e tudo mais. Mas dá um resumo para a gente ver como começou a Fultec, lá atrás mesmo. Na verdade, a gente pensa que todos os planos são a longo prazo, mas nem tudo que a gente faz na vida, e a maioria que a gente faz na vida, a gente não sabe onde é que a gente vai chegar. Então, eu sempre digo que tem que ter uma direção, mas não precisa te preocupar em conhecer todo o caminho. E a história da Fultec é até que é meio engraçada, porque eu comecei a fazer engenharia elétrica em 1999, e tinha um amigo, o David, da Cruz, que tu comentou ontem até no vídeo, né? Ele tinha um Vectra 95 turbinado, 8 válvulas, só que era com um carburador. Eles já colocaram um carburador naquele carro e tinha um bico extra. E, na verdade, como eu estava no segundo semestre, ele me intitulou, não, já que tu faz engenharia elétrica, você tem que fazer um pulsador de bico aqui, né? Alguma coisa assim. E aí eu comecei a, literalmente, pesquisar, falar e buscar, e acabei fazendo uma caixinha, assim, literalmente, que era um pulsador de bico, literalmente. Muita gente fala tantos maldosamente ou de bem, mas é verdade. E, só que eu estava, como eu estava na engenharia elétrica, acabei fazendo isso mais, até brincadeiras à parte, acabou, botei no carro dele, funcionou, assim, lá por 2000, acho, andou bem, assim. E aí tinha um amigo meu, um outro amigo da cidade, Cunha, que tinha um Corsa lá, cliente do Viana, tinha um Corsa 1.0, estava turbinando, e queria exatamente a mesma coisa. E aí eu disse, ah, já sou um empresário, né? Vou vender para ele esse negócio aqui. E aí eu fiz uma onda lá. Eu sempre vinco, né? Acho que, de todos os meus amigos, o que tem o maior cunho empresarial, antes de preparador, escrever software, engenheiro elétrico, acho que se eu tivesse que te classificar em alguma coisa, a primeira coisa seria empresário. E aí eu peguei, vendi para ele, me lembro direito de 300 reais na época, sabe, 2000, acho que. E botei no carro dele, fui instalar, fui dar uma volta na quadra, trancou o bico aberto, tortou a biela, quebrou a biela do carro. Puta que pariu. Eu tinha, sei lá, 18 anos, acho, 19 anos, e tive que pagar, literalmente, para ele o motor. E aí eu pensei, putz, isso não vai dar certo. Aí desisti na época. Acabei ficando aí um ano, dois anos, assim, sem mexer nisso, estudando, engenharia elétrica, estava fazendo bastante coisa. Aí acabei passando numa seleção para trabalhar na Alemanha, na Bosch Motorsports, através da URG, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e estava estudando alemão, fazendo tudo para ir, não sei o quê. Só que nesse meio tempo tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso, e aí eu acabei começando a apresentar, digamos assim, o projeto que eu tinha feito ali. Só que eu acabei conhecendo um cara na faculdade, que era meu colega, que também se interessava, já tinha feito uma injeção na época, na década de 90, controlando para um HP 48X, e a gente se encontrou na faculdade, acabou começando a desenvolver junto, e falou, ah, vamos fazer o trabalho junto, de conclusão. E aí a gente começou a fazer o trabalho de conclusão. Aí o Diogo, que é o irmão do Christian, da FT Education, o Diogo tinha uma oficina, tinha um Passat lá com aspirado, e a gente acabou botando a primeira injeção naquele carro lá, e apresentando no fim de curso, digamos, no projeto de fim de curso. Ah, mas esse não é o Passat do Leonardo Garcia? Não, não é o Passat do Leonardo. É que o Passat do Leonardo, ele foi depois disso. Aí foi quando já tinha um produto mesmo, assim. Esse Passat do Diogo era um Passat azul, acho que era quatro faróis, não me lembro se era quatro faróis, uns 70 e poucos, aquele. E a gente apresentou, era um motor de Gol GTI 16 válvulas até. E a gente apresentou ele no projeto de fim de curso. Beleza, foi, sucesso, aprovou, porque era uma coisa bem legal até de te apresentar. Só que no meio da história estava tudo certo para ir para a Alemanha, não tinha nem muita expectativa, digamos, de se virar um negócio. E aí eu acabei rodando em duas cadeiras, uma de hidroelétricas, a professora Gladys, um abraço aí se estiver assistindo. A gente tem que agradecer a ela, cara. Muito obrigado, professora Gladys. Pior é o seguinte, eu encontrei ela faz uns dois anos atrás, eu fui visitar a universidade lá, e, cara, e eu não lembrava dela, de vez em quando eu vi ela, eu me lembrei dela, e eu realmente agradeci ela, porque, não, realmente eu rodei a cadeira, acabei indo para a Alemanha, acabei ficando, aí ela ficou toda nervosa, achando que eu estava sendo sara, e eu disse, não, de verdade mesmo, às vezes uma coisa ruim na vida da gente, leva para uma outra coisa, porque naquela época, eu achei que era literalmente o fim da minha vida, entendeu, o fim da minha carreira, eu estava há dois anos estudando para ir para a Alemanha, o que eu vou falar para a família, para os parentes, simplesmente rodei numa cadeira ridícula, assim, que eu menosprezei, digamos assim, sabe, e rodei, não foi ela que me rodou, fui eu que rodei, entendeu, então, aí, mas é uma das provas, que às vezes a gente tem que não desistir, digamos assim, eu vejo que tem uma razão, né, aí nessa história, meio que eu disse, ah, cara, então vou tentar fazer esse negócio, né, aí foi que eu comecei para Curitiba lá, fui no festival em 2002, se eu não me engano, depois em 2003, 2003, ou 2002, sei lá, eu já perdi as contas agora, acho que foi em 2002, e aí foi que eu levei, literalmente, a primeira protótipa de injeção, numa caixinha de sapato lá, com uma bateria de 9 volts, e parei no teu box, Sandro Bruno, do Marcão da Flash, e Pesão da Steel, mostrei para todo mundo, na época, como é que era, e ela, e, vários de vocês aí, não é à toa, a gente é amigo até hoje, né, abriram as portas, digamos assim, eu era um guri lá de, sei lá, de 19 anos, porém, 20 anos, e, e, e acabamos, e aí, e aí eu me lembro, depois a gente acabou, eu fui para São Paulo, dormi na casa do Sandro, Bruno lá, nem me conheci direito, instalei no Fusca Laranja dele, fui para Rio Preto, instalamos no carro do Bruno, do DT, do Bruno, do STTA, né, como é que era o STTA, isso, é esse, isso, o Sapinho também, vários ali, acabei conhecendo naquela época, assim, e foi legal, assim, cara, que muita gente deu abertura, e isso foi o que deu o força, assim, para começar a seguir, né, e literalmente, assim, de 2003 até, sei lá, até praticamente hoje, assim, eu vou em todas as corridas, e vou, sempre, digamos assim, sempre fui, naquela época, eu ia em todas as corridas, em todos os lugares, eu, tipo, era praticamente sozinho, né, quantas vezes a gente virou à noite, instalando em carro, na pista, e fazendo assim, então, assim que começou, na verdade, acho que é a escola. Bom, gente, tem até uma das perguntas que eu anotei aqui, o seguinte, que fizeram para mim, os caras querem saber assim, você ainda faz programação de software da FT? Cara, na verdade, eu nunca fiz a programação de software, eu não sou um engenheiro de programação, eu, mas aí entra um detalhe importante, eu sou um, eu entendo totalmente a programação, digamos assim, eu entendo o algoritmo, entendo todo o princípio, mas quem faz o código mesmo, é uma equipe de engenharia, na época, no início da FeuTech, era o meu sócio, que depois acabou saindo, logo no início, ali em 2004, aquele cara que era meu colega, ele acabou saindo da empresa em 2004, bem recente assim, e aí entrou, logo em seguida, um outro cara que é, que até hoje é o meu engenheiro-chefe, chamo o Humberto, e só que hoje, por exemplo, nós temos, nós temos, acho que, é uma das perguntas até, que eu queria que você falasse, que perguntaram se você faz, e aí, entre as perguntas, tipo assim, como que, como, como é que é desenvolvimento, aqui ó, qual, quem cuida, vai abranger bastante, para você dar uma resposta bem ampla, quem cuida do desenvolvimento técnico na FT? Eu sei como é que é, mas conta como é que é, tipo assim, como é que vem o requisito, como é que desenvolve, porque, tem muita gente que acha que, você pede um negócio, chega lá, o cara escreve e entrega, conta para o pessoal como é que funciona, assim. É, com certeza, hoje a gente está em um nível, assim, de empresa, bem mais profissional, bem mais elaborado, do que, obviamente, quando é uma pessoa só trabalhando, né, e um dos maiores, hoje, vou falar atualmente, porque fica até mais fácil de entender, hoje a gente tem umas, acho que são 17 engenheiros, em Porto Alegre, na sede de Porto Alegre, que fazem desenvolvimento, sendo, hoje a gente tem quatro, ou cinco times, de desenvolvimento, então, por exemplo, assim, o time 1, que é, por exemplo, que cuida do software e do hardware da FT600, das injeções, assim, que fazem o desenvolvimento mais profundo, assim, a parte mais elaborada, quando envolve, assim, uma programação, uma coisa mais, mais, digamos assim, importante do software, sabe, aí nós temos o time 2, que, por exemplo, ele faz coisas que são mais relacionadas à interface, são mais relacionadas ao software de PC também, tem tipo o time 3, que faz todos os outros produtos, acessórios, que são, sei lá, vai ter um pick and hold, vai ter um outro produto, um que conecta, aí, vamos assim, depois a gente tem, ainda tem outros times que a gente faz, por exemplo, assim, nós temos um time de eletrificação, né, que é um time que está trabalhando só na pesquisa dessa parte de eletrificação, e, digamos assim, o que vai se gerar de novos produtos, e todo mundo também trabalha um pouco de inovação, então, isso é, digamos, a divisão, nesses times são de 3 a 5 pessoas, cada time, a gente tem, por exemplo, reuniões semanais ali de desenvolvimento, onde a gente alinha todos esses times, os trabalhos, e aí também tem uma interação, porque às vezes um time está trabalhando em algum produto que um engenheiro de um outro time pode colaborar, obviamente, tem toda uma comunicação, eles contam também tudo no mesmo ambiente, então é fácil de interagir, são ilhas dentro do terceiro andar lá da sede Porto Alegre, e o meu papel, digamos assim, ele sempre foi de ser uma conexão com o mercado, digamos assim, tanto de entender o mercado, de desenvolver, digamos, a ideia do produto, de especificar o produto, e testar, digamos, o produto, quando eu digo testar, não necessariamente só testar o produto na pista, ou testar no carro, até parênteses, que nem o brinco, o meu Calibra, já teve todas as FT's, mas eu sempre gosto de ter um carro que eu possa dirigir, uma oportunidade que eu gosto de testar, então às vezes, se tem que ser um carro de corrida, eu vou para a pista, vou para o dinamômetro, eu costumo fazer muito isso, de testar, até em bancada mesmo, mas hoje já tem muitas pessoas que, digamos, que participam nisso, o KK, por exemplo, é um exemplo, quantas betas você já instalou nos seus carros, quantas versões de teste já fizeram, nessa parte do desenvolvimento, ele acabou assumindo muito mais essa parte de competição de alto nível, comigo, então, e também até o próprio pessoal do suporte, o próprio Luiz veio do time do suporte, o Luiz começou como estagiário no suporte lá por 2006, eu acho, e hoje ele é um dos sócios aqui nos Estados Unidos, então, também no suporte, por exemplo, a gente tem o Maurício, o Vinícius, o Henrique, toda a galera ali, eles participam bastante de desenvolvimento, e essa parte de aplicação, e teste, então, hoje já é um trabalho, assim, bem mais elaborado, vamos dar, eu conto assim, o que é importante, tipo assim, às vezes, entre as inúmeras perguntas que eu recebi, muitas são parecidas, então, eu anotei aqui, mas muita gente fala assim, ah, por que que você não faz isso assim, ou por que que, eu mesmo já pedi, meu, coloca, eu sei que, como é que é o cronograma, olha, eu quero que faça o controle de bomba elétrica, faça isso e assim, e não é entrar só com uma requisição para que seja feito, isso que eu queria que você explicasse melhor, isso que entra num cronograma, né, o que que a gente tem, a gente tem uma lista de sugestões, de ideias, de novas funções, e toda, a gente chama de, toda a versão grande, assim, vou dar um exemplo assim, a gente recém lançou a 4.30, tá, a gente chama ela de 4.3, porque, na verdade, a 4.3, ela é um pacote de atualizações que a gente trabalhou ali, em geral, a gente tenta fazer em dois meses, a quatro meses, não mais que quatro meses, mas também, provavelmente, não menos que dois, e a gente agrupa lá várias funções, e tenta selecionar, obviamente, o custo-benefício, a demanda, o que que vai gerar mais resultado, né, não adianta, fazer uma função, por exemplo, que vai atender uma pessoa só, entendeu? Sim. Infelizmente. Então, tem que ter, e também, e o custo-benefício é uma coisa muito importante, tem coisas que, para quem olha de fora, parece ser muito fácil, mas é que nem dizer o seguinte, o Cacá, troca só a bronzina central do virabrequim do meu carro, do meu maré de rua ali, por exemplo, aí você diz, cara, tem que desmontar o motor inteiro para trocar aquela bronzina, se o motor estiver aberto na bancada, é ridículo. Então, o que a gente faz? A gente agrupa funções que mexem na mesma parte do código. Então, vou dar um exemplo assim, se vai ter uma função que ela envolve trabalhar, abrir uma parte importante do código, por exemplo, o motor lá, que envolve tirar o virabrequim do motor, cara, e trocar a bronzina é fácil, aí vamos fazer todas essas outras funções, esses requisitos que estão relacionados a isso. Então, a gente normalmente trabalha em grupos, assim, não vai fazer pingadinho separado, porque acaba não sendo eficiente, sabe? Tu tem que trabalhar nisso aí. Então, também a parte de software, ela é... Não, desculpe, continue aí, falei. Não, então, ligando ainda essa fase de desenvolvimento, depois nós vamos para a parte técnica de motor, tem um monte de perguntas aqui, mas na parte de desenvolvimento, um monte de gente pergunta, Cacá, não vai controlar diesel? Ou então, muita gente confunde diesel com injeção direta também, né? Dá um atualizado no pessoal, entre diesel e injeção direta, para o pessoal entender, Andi? Tá, assim, o diesel é bem mais difícil do que a injeção direta, no nosso, entende, para o nosso desenvolvimento, tá? O que eu vou dizer isso, tá? A injeção direta, ela envolve ignição e injeção, né? Porque ela é uma outra gasolina que tem injeção direta, e ela tem injeção e ignição. Então, tecnicamente, poderia dizer assim, diesel é mais fácil, porque é só combustível, né? Mas, na verdade, para nós, como a gente já tem toda a parte de ignição resolvida, feita, fazer o controle de injeção direta é um passo mais próximo. A injeção direta, ela basicamente tem que ter os drivers de alta tensão para os injetores, porque eles têm, digamos assim, como eles estão dentro da câmera de combustível, eles precisam de alta tensão, e têm as temporizações precisas, os múltiplos pulsos, se vai precisar atender emissões, e o controle de pressão de alta tensão. É uma das linhas que a gente está trabalhando. Até hoje, a gente não, digamos assim, não focou nela, não desenvolveu nela, porque a gente entendia que tinha outras demandas mais básicas, do tipo assim, não adianta controlar a injeção direta e não ter controle de transmissão automática, não adianta controlar a injeção direta e não ter... Isso aí é até uma coisa que eu posso falar para todo mundo. O mais importante para seguir na linha de desenvolvimento de novos produtos é catalogar as prioridades. Então, muitas vezes o cara fala assim, pô, mas eu estou pedindo para fazer isso faz tanto tempo, pô, mas eu estou pedindo para fazer isso sempre aquele mesmo requisito. Só que a pessoa não entende que existem mais 15, 20 requisitos, ou pedidos, no caso, e cada um desses pedidos tem 600 pessoas pedindo aquela mesma coisa. Então, entra num ranking de prioridades pelo desenvolvimento, certo? E aí o diesel, já entrando, o diesel tem umas complexidades que vai ser um passo posterior à injeção direta, porque aí todos os limitadores de giro, especialmente quando vai diesel em performance, todos os limitadores de giro, two-step, transbrake, corte, atraso, anti-lag, tudo é relacionado ao combustível, então são novos desenvolvimentos, digamos assim. Mas a gente, digamos assim, hoje a gente tem uma capacidade de desenvolver funções e software infinitamente superior à que a gente tinha há 10 anos atrás, muito superior à que a gente tinha há 5 anos atrás. E a velocidade também, né, Anderson? É, velocidade, processamento, hardware, a gente... Não a velocidade do hardware que eu estou falando, a velocidade de desenvolver novos produtos e criar novas soluções dentro do mesmo produto, né? É, eu até digo assim, a gente, nos últimos 5 anos, a gente avançou 15 ou 20, sabe? Aliás, interromper, isso é uma coisa que eu ia falar também, né? Muitas vezes vem muito requisito, eu recebo isso, às vezes eu ligo para você que você tem a capacidade muito mais avançada que a minha para encontrar a solução, mas tem muita gente que fala assim, cara, será que eu não consigo controlar a pressão do turbo de quarta, mas que não influencia isso na terceira? Quantas vezes aí você já... E muitos artifícios, na verdade, já estão prontos na injeção e a pessoa não sabe trabalhar aquilo ali, né? É, até assim, agora acompanhando muito mais de perto a arrancada mundial, assim, nos Estados Unidos e a top, cada vez mais a gente vê que a gente consegue hoje praticamente fazer tudo o que precisa. E que nem tu falou, às vezes é usando um recurso já existente, ou às vezes a ideia da pessoa tem uma maneira, não digo melhor de fazer, mas pelo menos assim tem uma maneira que no nosso entendimento funcione melhor e dá para adequar. Então hoje, assim, não tem coisa que em geral, não tem praticamente função que a gente não consiga atender ou fazer de uma maneira suficiente. Mas o que eu ia dizer do... Peraí, eu vou te fazer uma outra pergunta. Vamos voltar lá para o... Porque tem um monte de perguntas aqui, tá? Sim. Vou voltar um pouquinho atrás. Que carro que você já teve? Ah, tu sabe, bastante encrenca, né? Eu até não sou muito de... De como? O meu primeiro carro foi um Tipo, um Fiat Tipo. Esses dias eu contei isso aí num vídeo lá, os caras, os donos de Tipo me desceram além, porque eu falei meio mal do Tipo lá, mas ele me apresentou as oficinas mecânicas, então eu não posso ficar bravo. Mas foi divertido. Já tive depois um Vectra GSI, 95, que foi muito legal. Já depois... Que foi o primeiro carro que me apresentou, digamos assim, ao México, as corridas proibidas e as outras coisas aí. Tive um Astra 16 Válvulas, aquele 99, que era bem legal ver esse carro aí, o BMW 23. Já tive um Vectra CD daquele 2002, que foi turbinado também, 16 Válvulas. Já tive um Vectra Elite 2.4 Turbo também, câmbio automático, a Zira Nitro, a Zira Dinamidade... A Zira sem capô! A Zira sem capô! BMW M5, que foi assim, que eu dei o a Zira na troca e foi aquela assim que eu tava achando que eu tava enganando o cara e o cara achando que eu tava enganando ele, mas apertando a mão foi o melhor negócio da minha vida. A BMW M5 era um V10 incrível, assim. Já tive... Me ajuda aí, o que mais... No Brasil, o Mazda RX-7, o Mazda RX-7, o Calibra, o Calibra, obviamente, né? Já tive o Cadete Varejeira, aquele no GS que eu comprei do Luiz, né? Nossa, é verdade, o Cadete Varejeira. O Calibra branco, teve um Calibra branco também, que você começou a fazer de... É, comecei a fazer de pista, acabei desistindo, né? Aham. Depois... Me fala uma coisa, se você tivesse que... Bom, passou já. Se você tivesse que ter um carro de arrancada no Brasil, que carro que você gostaria de ter de arrancada no Brasil? Puta. Cara, eu... Que carro que desperta a tua curiosidade? Tipo assim, cara, eu gostaria de ter esse carro, de dirigir isso. Duas... Uma seria dirigir, a outra seria por alguma coisa que desperta a tensão. No Brasil, assim, tipo assim, eu tenho o Mazda, que meio que, de vez em quando, dá uma brincada, mas eu acho que é legal, é diferente, mas ele não é um carro apropriado pra correr no Brasil, né? Ele nem cabe em categoria. Cara, eu acho... Eu adoro o Palo, assim, o barulho, o seis cilindro, acho que é uma... Cara, é fantástico, assim, sabe? Então, talvez seria um Opala mesmo. E nos Estados Unidos? Um carro brasileiro. Cara, nos Estados Unidos, também, ou Supra, ou rotativo, um Supra 2JZ, um rotativo, assim, são carros que eu curto bastante, assim, eu gosto de bastante pressão, se ninguém conhece nessa história, né? Fazer um... Então, acho que um carro desse ia ser legal de fazer. Aham. se é mais pro lado dos importes do que... Bom, isso eu sei, né? Na verdade, eu também sonho, isso acho que é a herança do Brasil até, né? Então, a gente se associa mais ao carro, aos importes do que aos domésticos, né? Cara, me fala uma coisa, tipo assim, um monte de pergunta veio, nós já falamos, eu falei isso com o Christian, falei isso com o Sandro, falei com todo mundo. A gente, eu e você, a gente tem contato direto com muita gente, muita gente erra na construção do projeto do carro de... não sabe diferenciar o que é um carro de rua e o que é um carro de pista, né? E até... Já cometi vários desses. Todo mundo, todo mundo. Mas hoje, cara, graças a Deus a gente conversando e falando, os caras já... Ah, tá... Eu lembro, eu lembro uns dois anos atrás, um cara ligando pra mim, falando que ia montar um Astra de rua com uma GT47, eu... Hum? Não, que envolvam... É 1.200 cavalos? Cara, é... Fazendo uma analogia entre esse negócio de montar carro de rua ou de pista, muita gente fica assim, o que é o escolho de injeção pra um carro de rua? O que é o escolho de injeção pra um carro de pista? Aí, a gente sabe que é mediante as entradas, mas o que você pode falar sobre isso? Cara, na verdade, a gente simplificou bastante a linha de injeções hoje na Fiotec, Então, é basicamente a 450, 550, 600, e elas têm exatamente o mesmo software, então, não é menosprezar uma FT300, por exemplo, que hoje ainda vende muito bem, tá? Ela é... A 300, eu diria assim, a 300 é aquele cara que é um orçamento bem, bem curto mesmo, né? O cara vai fazer um carro básico, assim, e vai... E o orçamento é curto. Meu, por 1.500 reais, acho 1.400 reais que tá agora, não tem custo-benefício melhor. Uma FT300. Digo assim, ela é muito barata. Mas agora, se tratando, assim, de um recurso um pouquinho maior, a 450 entrega muito mais, né? Porque ela já tem malha fechada, sequencial, data log, era tela legal... Não, é pra quem não sabe, ela tem tudo que tem a 600. É, ela tem tudo que tem a 600, no sentido, e menos entradas, saídas, então ela limita o que tu consegue fazer. Mas o cara hoje que é criativo, pega uma 450, liga no teu, na tua BMW, no meu cálibre, qualquer carro, tem um carro de arrancada, se quiser, pode fazer criativamente e uma 450 toca. E aí, depois, a 550, a 600, obviamente, são níveis maiores, assim, dependendo do projeto mesmo, né? Onde? Uma pergunta só, vamos entrar na pergunta dos tunes aqui, dos acertos. Você me arrumou essa função aí de gravar o Ensina Cacá? E aí é o seguinte, cara, eu estou recebendo um monte de e-mail todo dia, você sabe que eu gosto de ajudar todo mundo e falo. Só que, cara, o pessoal me manda uns mapas de vez em quando e na hora que eu abro o arquivo, eu mando um log, aí eu abro o mapa através do log, quando está permitido, e, cara, tem mapa 3D, tem 75 controles de ponto, de largada, é tanta, tanta coisa, assim, e a maioria dos e-mails que eu respondo, primeiro é o seguinte, volta para o 2D, acerta o mapa de novo, tira todos os controles, faz o carro largar sem controle. A pergunta que eu tenho, assim, explica para o pessoal, mapa 2D ou mapa 3D? Depois eu complemento com a minha experiência sobre isso. Cara, eu sempre... Sem contar quem ficou pedindo para fazer mapa 3D. Mas o mapa 2D, foi literalmente uma invenção nossa, assim, lá na década de 2000, ali, porque a gente não tinha como fazer numa Race Pro, digamos assim, um mapa 3D, né? Então tinha que, de alguma maneira, simplificar aquilo ali. Mas funciona muito bem, né? Porque ele consegue atender, hoje, com uma curva padrão de RPM, onde é que tem o pico de torque, depois desce, tu acerta o mapa ali, tá resolvido. Até carro, tem carro de corrida aí, virando seis segundos baixo, com o mapa 2D, às vezes, né? Mas, voltando, dá para fazer um carro, assim, beleza. Agora, o carro que precisa do mapa 3D, na verdade, nem é um carro de corrida, em geral. É um carro de rua. É um carro que tem um comando meio delicado, é um carro que tem um pouco vácuo, é um carro que é, que trabalha, quer tentar fazer um RPM de baixa bem delicado, aí precisa ir para o 3D, porque aí tu consegue explodir, pegar uma zona sem afetar a outra. O 2D, para o carro de corrida, pé no fundo, esse tipo de coisa, funciona perfeito, assim, e não vai dar um HP de diferença de um para o outro, né? Se eles tiverem a mesma sonda. Então, a diferença é só onde é que consegue acertar, sem depender da malha fechada deles. Sim. É, pela minha experiência mesmo, é o que você acabou de falar, eu uso o mapa 2D no Cobot, aliás, todos os carros de corrida que eu faço aqui, eu uso 2D, tanto para ignição, quanto para combustível. Só no Cobot que eu uso 3D para ignição, porque tem aquele negócio que vai sair num vídeo do Ensina Cacá, por que eu uso uma... Quem não viu ainda, entra no canal, aproveitando aqui, é um monte de gente assistindo a gente, entra no canal da Fultec e assiste lá os vídeos. É, esses vídeos até estão muito legais porque, uma, porque mostra um monte de recursos que as pessoas não sabem que tem, segundo, acho que é muito legal da tua parte, tu está abrindo informações que muita gente considera, meu Deus, é um segredo, não sei o que, como se fosse uma coisa maluca. E prova disso foi que, inclusive, tu ajudou o Carl Brunet, por exemplo, quando o Carl Brunet foi botar a FT no carro dele, o Nicolas Brunet, o Cacá enviou um log para ele, enviou um mapa para ele aprender sobre a injeção, tudo, e não era isso que vai fazer o carro dele, digamos assim, andar melhor ou não, o carro do cara é bom, ele precisa, a injeção só te faz recursos. Mas, cara, essa série, quem está assistindo esse vídeo, quem está assistindo esse ao vivo agora e quer aprender e assiste e olha de novo e assiste de novo esses vídeos aí da série Ensina Cacá no canal da Feotec, porque, cara, ali tem todas as dicas de como fazer muito bem o processo, sabe, não tem frescura, não tem milagre, não tem mágica, simplesmente é ter dados consistentes, não precisa ter 20 mil reais de sensor no carro, se pega um carro lá que tem RPM, uma velocidadezinha de roda, a sonda, tu já consegue ver um monte de coisa, entendeu? Até esse é um outro vídeo legal, é pegar um carro simples assim, só no RPM lá, ver que está falhando, pegar outras coisas assim, ó, patina demais, aqui dá para interpretar muita coisa sem precisar um milhão de sensor, mas, obviamente, carros com nível mais alto vão usar um monte de sensor, aí também tem os benefícios, né? É, isso aí, isso é até uma coisa legal que você comentou, né? Eu lembro de nós dois em 2006, aquela vez que nós fomos na NHRA Sport Compact, nós chegamos na frente de Inglestown, o portão estava fechado, nós dois encostamos num guardrail assim, na frente, ó, falei, lembra disso? E ficamos esperando abrir, né? Mas aí eu comentei, acho que no vídeo, acho que, se foi um sábado com o Grandão, eu não lembro, ou até mesmo com o Christian, que tipo assim, uma das coisas que marcou, é, quando, e eu, e toda a prova que eu vou, e você mesmo fala isso, e a gente fala direto, que tipo assim, cara, não tem um segredo, de um carro que anda, né? É por isso que eu falo, não, cadê o log do carro dele para o Carl Brunet? Entendeu? Mas, tipo assim, a maioria das coisas não vão ser aplicadas no carro dele, entendeu? Ele não anda com a lambda que eu ando, o carro dele tem uma relação de marcha diferente do meu, então, não existe um segredo específico, tipo assim, agora parei de receber, mas as primeiras 6, 7 lives que eu fiz, cara, qual é o ponto de ignição que você usa, o ponto que eu uso no meu carro específico, se eu montar outro C20XZ que muda duas coisas do meu, uma coisa, já não pode usar o mesmo ponto, não é verdade? Então, tipo assim, não tem um segredo específico, o segredo é saber unir a harmonia de todas as peças, fazer todas as peças conversarem em harmonia, né? Eu até brinco, o acerto de motor em si, hoje no carro de arrancada, não é o que dá mais potência, é o que não estraga, é o que não estraga, então, mas qual é a sonda? É a sonda que não estraga, tá estragando, tá errado, entendeu? Então, é lá qual que é o ponto, é o ponto que não estraga, entendeu? Tipo, é só descobrir, é fácil, é só não estragar, então, e já acerto de, hoje, até no Brasil, a gente sempre... conta uma história, conta uma história que é interessante, você falou disso, agora eu lembrei agora, eu tô lembrando que há quatro anos atrás, quando a gente estava nos Estados Unidos e a gente começou a instalar as injeções nos promodes, a metanol, e a gente ficava impressionado com o Lambda, né, deles, então, até perguntando aqui, e as velas, e as velas, porque até agora eu comentei sobre acerto por vela, e não, não acabei a explicação, mas hoje eu vou acabar a explicação, nem que a gente comece a live de novo, nós vamos falar sobre a ciência de vela, que muita gente perguntou sobre isso daí, tá, mas conta a história que aconteceu da sonda no carro do Mark Mick, e pergunta quem que é o carro do Mark Mick, porque isso é um negócio interessante, para as pessoas entenderem, que o número da sonda não é um número mágico, né? Sim, o Mark Mick é aquele Malibu azul, que tem todo quadrado lá, né, que eles até instalaram em 2015, eu acho, lá na mesma corrida, eu estava andando assim, os caras estavam no Lights Out de 2015, eles estavam instalando lá o chicote assim, eu passei na frente, eu olhei assim, parece o nosso chicote, quando eu vi, é mesmo, tive que, acabei caminhando lá, fui ajudar os caras a fazer a instalação lá, e na época eles botaram mais ou menos o mapa de combustível, mais ou menos o percentual de pico, que eles estavam usando na outra injeção, e foram andar, e o carro começou a mostrar 2,7 Air Fuel, que dá tipo, dá 0,40 e pouquinhos assim, 0,40 bem baixo assim, bem rico, mas o que você estava falando é que ele andava com um Air Fuel bem rico, né? Exatamente, isso, exatamente, muito mais rico do que os outros. Muito mais rico que os outros, só que aí, só que esses caras já aprenderam que não dá para botar uma malha fechada lá e corrigir o que vai dar, tanto que eles começam acertando com a malha fechada, restringindo assim, em geral, elas nem deixam tirar combustível, só deixam botar e quase desconsideram a malha fechada, e hoje assim, é basicamente, é muito mais importante o volume de combustível que tem no motor do que a leitura de sonda. Nem pirômetro importa muito, tem motor que não estraga com 1.800, tem Fahrenheit, ou 1.000 graus Celsius, tem motor que estraga com 600. Então, hoje, a quantidade de combustível me diz... Então, vamos entrar nesse detalhe exatamente da quantidade de combustível, porque isso aí é uma pergunta também, na semana passada eu estava conversando com o Cadu e estava explicando isso daí para ele. Mas explica para o pessoal entender direitinho sobre a quantidade de combustível, mas antes de explicar sobre a quantidade de combustível, o pessoal precisa entender que o volume total de combustível que mostra no log da FT está ligado ao tamanho dos bicos injetores que você colocou ali na configuração da injeção. Só que, aquele tamanho é baseado na pressão base diferencial do combustível. Então, posso explicar ou você quer explicar? Explica aí. eu posso. Por exemplo, o bico de 225 lb-hora, ele é calculado 225 lb-hora a 3 bar de pressão diferencial, ou seja, a pressão base do carro, como se fosse a pressão base do dosador. Quando sobe lá 2 bar de pressão de turbo, ele vai subir a 5. Então, ainda continua uma diferença de 3. Beleza. Entendido isso? Beleza. Se o teu carro usa 3 bar inicial de pressão de combustível, 225 está certo. Se tu usa 4 bicos de 225, vai lá e bota 900 lb-hora na bancada A, que é 225 vezes 4. Se ele usa, por exemplo, duas bancadas, vai ser 900 na bancada A e 900 na bancada B. São 1.800 lb-hora se tiver 100% de bico. Agora, uma regrinha que tem a seguinte, se usar mais pressão de combustível, que é bem comum, especialmente para dar mais vazão no bico, vamos dizer que use 6 bar inicial. Quando tu passa 6 bar inicial, na verdade, tem uma regrinha que tem no nosso site que pode fazer, mas é raiz quadrada é raiz quadrada de 6 por 3. Na verdade, vai dar 1,4. O resultado dessa raiz quadrada, 1,41. Ou seja, esse bico aumenta 41% se dobrar a pressão de combustível. Não é dobrar a pressão que ele vai dobrar a vazão, ele vai dar 41% a mais. Então, ele vai ficar lá 300 e pouquinhos lb-hora. Então, é importante preencher esse dado corretamente, de acordo com a pressão de combustível que tu usa, porque aí o teu log vai ser condizente, o teu mapa vai ser condizente, beleza. Tranquilo. Aí, quando está preenchido isso fácil, vamos dar um exemplo assim, o carro tem mil lb-hora de combustível sendo injetado numa certa circunstância. Precisa só saber que combustível é, falando mais de turbo, se for álcool, etanol, uma lb-hora é um HP. Guardem esse número, uma lb-hora é um HP. Se está muito fora disso, tem alguma coisa errada. Entendeu? Se não está caindo pressão de combustível, se não está, ou se tem mais combustível que isso provavelmente está meio rico, se tem menos combustível que isso provavelmente está meio pobre, ou não tem os HP. Álcool, só para dizer, álcool etanol, você está explicando para ele. Álcool etanol, etanol, o de posto, né? Agora, então, uma lb-hora é um HP. Vai fazendo metanol, metanol de corrida, o M1, por exemplo, aí é uma lb-hora é 0,6 HP, que é um pouquinho menos, porque, ou seja, você precisa mais combustível para dar mesmo HP. Então, por exemplo, mil lb-hora vai te dar 600 HP, entendeu? Então, não tem, eu já abri milhares de mapas que o cara diz, meu, está derretendo, não sei o que, a única coisa que eu fiz foi botar FT Spark, ou se eu botei não sei o que, ou mudei não sei o que, e o que o cara fez? Ele botou, o cara andava pobre antes, não tinha ignição para queimar aquele pobre, e aí o carro andava, aí bota, bota uma ignição que queima, ou bota um motor que queima, que as coisas funcionam, vai derreter, porque está pobre, porque aí ele vai pegar fogo em tudo. Pobre é difícil dar ignição, quando bota ignição potente no pobre, rete, ponto. Então, assim, se o carro tem lá, tem mil HP e tem mil lb-hora no metanol, está errado, está pobre, está faltando combustível, vai para a regra, base isso, então, mil lb-hora é 600 HP, e ponto. Gasolina, que é bem comum no Brasil, é diferente, é o oposto, então, mil lb-hora daria 1500 HP, 1,5, que serve um pouco para o nitro, serve quando vai fazer um nitro progressivo, que aí tu pensa certinho, ó, estou botando 150 HP, de nitro, na verdade, vou botar tipo 100 lb-hora de combustível, ali, para dar aquilo ali de nitro, então, essa é a regrinha ali. E da vela, tu quer falar alguma coisa de vela? Não, vou deixar a vela por último, porque quem quer aprender de vela, vai ficar até o final da live. Tá. Você viu que eu estou blogueirinho, né, agora eu até controlo os caras, vai ficar até o final da live, assim, é o seguinte, nós já falamos de, vamos falar um pouquinho, para o pessoal, não, não, uma coisa, uma coisa que eu quero que você ajude, que é o seguinte, uma das perguntas, sobre o controle de tração ativo, que esse também é um, é uma pergunta que eu recebo direto, mas, Cacá, você usa controle de tração ativo ou passivo? Cacá, você usa controle, não sei o quê? Ah, você usa, nossa, no Cobalto você deve usar um monte de controle, né? Olha a HP pra caralho, aquela merda. Aí, cara, explica para os caras, tipo assim, o controle de tração ativo, ele é brilhante, mas o controle em si, ele não é um milagre. Não é verdade, não. Então, explica para o cara, tipo assim, os caras falam, controle de tração ativo, como é que eu configuro, que agora eu vou botar isso aí, meu carro vai virar, quatro segundos. Assim, então, primeiro, você tem que, que nem o exemplo do carro do Cacá, é perfeito, o carro sai com três quilos, e tudo que dá de pressão na primeira marcha, não patina, tipo, precisa de controle? Não precisa, entendeu? Ele precisa, na verdade, botar no chão, qualquer coisa que se, então, o carro tem mais tração do que HP, por exemplo. Agora, vai pegar um Turbo B, por exemplo, assim, um Turbo B, ou um carro de rua. Então, assim, os controles passivos, vamos separar em passivo e ativo, para começar. O passivo é o que a gente usou desde 2007, assim, que é basicamente alguma coisa pré-definida, normalmente uma curva de rotação por tempo, aquele de primeira marcha que define a primeira marcha, lá o RPM, e vai. Esse controle funciona muito bem quando se tem, quando tem uma pista que repete, quando eu digo uma pista que repete, é que você está sempre correndo no mesmo lugar, assim, e vai sempre seguindo mais ou menos a mesma coisa. Então, o tuner, o cara que está ajustando, ele vai liberando um pouquinho mais quando a pista vai melhorando, tira um pouquinho mais quando a pista está piorando, ou pior, e assim ele vai se ajustando. Só que ele não vai se ajustar, ele não vai se adequar às condições da pista, e ao condição do carro, só bota mais potência que o carro precisa para patinar o pneu e o controle passivo vai segurar naquela lá. Então, provavelmente o carro com controle passivo vai ser mais repetitivo, ele vai sempre virar aquele tempo se tiver as condições para isso. Então, por exemplo, carros que tentam, que nem na HRA, que até nem pode usar a configuração, mas se fosse um exemplo, os carros tentam, ou um carro que tem que vir, que eles estão sempre assim tentando virar certinho, certinho, eles em geral usam um controle passivo porque eles querem repetir o tempo, eles querem ter uma repetibilidade. O ativo, o que ele permite? O ativo, ele consegue comparar o resultado do carro. Se o carro está andando mais rápido, ele já libera mais cedo, porque ele faz diferença de velocidade de roda. Então, por exemplo, um Turbo B, um ativo, ele é muito útil porque ele consegue, até porque normalmente no Brasil tu quer sempre bater o recorde. Então, foda-se o quanto está virando, tu quer bater o recorde, tu quer virar o mais rápido possível naquele momento. Então, o controle ativo, ele vai ser o mais rápido possível naquele momento e vai se adequar. Se a pista der aquela grudada top, ele vai liberar o carro para o carro andar bem. Esse é o controle ativo. Se você fizer um controle passivo e a pista deu aquela melhorada top, simplesmente o carro vai andar o que ele virou na largada anterior. Entendeu? Não tem o que fazer. E o controle ativo também, ele serve para se adequar, por exemplo, um carro de rua, um carro de circuito, um carro que está fazendo curva, dobra a rua, uma quadra não vai ser igual a outra quadra. Então, aí tem que ser um controle ativo. Já para um carro de arrancada, por exemplo, aquelas pistas no prep, sem tratamento, que tem muito comum nos Estados Unidos, aí um ativo também ajuda bastante porque a pista não repete. E quando a pista não repete, aí, infelizmente, tu tem que estar se adequando ao controle. E quando eu digo assim, a pista não repete, não é de uma largada até a outra. É um metro até o próximo metro, às vezes, não repete. Às vezes, o próximo metro, ele está simplesmente um sabão e o próximo está com óleo e o outro não tem nada e o outro tem um monte de cola. Então, tem que estar constantemente da pista adequando àquela pista. E às vezes, o cara vai um metro para o lado naquela pista, larga um metro, desvia dois metros para o lado e já pegou outra pista, entre aspas. Então, o controle ativo, ele vai ficar adequando nessa diferença. Essa é, digamos assim, só que mesmo assim, digamos assim, vou dar um exemplo assim, se você botar uns pneus aí, imagina botar um pneu de rua no carro do KK. Ah, vou botar um controle ativo, vai virar, não vai virar. O controle só vai não deixar patinar o pneu, o carro vai virar 14 segundos, provavelmente, lá em cima. Entendeu? Então, o controle, ele só adequa para a tração que tem no teu carro. Quanto melhor o carro, mais tração ele vai ter. Quanto melhor o carro, mais tração ele vai ter. Se o carro for uma merda, o controle vai ficar picando a reta inteira e o carro vai virar o melhor que ele pode para aquele carro. Mas um carro bom, não precisa, digamos assim, trancar tanto tanto no controle, digamos assim, né? Aham. Tem mais uma pergunta aqui, assim, ó. Ah, uma pergunta bem interessante também, que é a conta, que você me ensinou lá no passado, é o seguinte, uma das perguntas, você falou assim, a quanto que eu consigo, é óbvio que a gente vai chegar lá e de novo na vela, mas antes de falar na vela, é o seguinte, quanto é que eu consigo melhorar um carro no acerto? E isso está muito ligado a levar o carro para o dinamômetro, o que você pode fazer no termo de acerto de ponto, no termo de acerto de combustível, de comando e tudo mais, só que tem uma continha muito básica, né? Que a gente sempre faz quando a gente está no carro dinamômetro, deu mil cavalos no carro lá, ah, com quanto de pressão? Conta para a gente essa continha. na verdade, eu tenho que sempre pensar o seguinte, o motor aspirado tem quantos HT? Então, vamos dar um exemplo assim, vamos pegar o motor do KK, o motor do KK é um 2.0, 2.1, sei lá, 2.1, 16 válvulas, com cabeçote, tudo que dá com fluxo, vai ter 290, 300 cavalos aspirados, não sei se tu fez recentemente, mas vamos chutar com o da 300. Não, não dá tudo isso aí, não, a gente dá menos, a gente dá 286. Quanto era a potência total mesmo que nós íamos? 1.877. Mas vamos arredondar para 300. Vamos dizer assim, um motor muito bom tem 300 cavalos aspirados. Tipo assim, vou dar um exemplo, o teu motor do teu carro não vai ter 400, não tem milagre, não vai chegar. Não, custivo. É, mas também se for 200, aí podia ter botado um 8 válvulas, né? Então, ou seja, a gente sabe que tem 300, mais ou menos 300. Então, cada um consegue ter uma ideia. Um AP 8 válvulas muito bom tem 200. Não sei se tem passado de 200, tem visto algum passado de 200 aspirado? Não. 8 válvulas não. Então, por exemplo, um motor muito bom 8 válvulas tem quase 200. Vamos arredondar 200. Então, é o seguinte, com 1 kg de pressão dobra a potência. Vai para 400 cavalos um AP 8 válvulas. O motor, um 16 válvulas bom, vai para 600. Entendeu? Aí, a regra é a seguinte, enquanto a turbina está linear, enquanto nada está, digamos assim, trancado por contrapressão, ou nada está fora de faixa, ele vai seguindo essa regra. Então, por exemplo assim, com 3 kg de pressão de turbo, soma mais 1, que é a pressão atmosférica, então é 4 atmosferas, digamos assim, multiplica por 4. Então, por exemplo, o motor do KK, com 3 kg de pressão de turbo, multiplica por 4, dá 1.200 cavalos. Então, ele tem 1.200 cavalos mais ou menos com 3 kg de pressão de turbo. Ah, eu quero ter 2.000 cavalos, por exemplo, para ter 2.000 cavalos, você precisa fazer um cálculo, tem que multiplicar por 10, não, por 7, mais ou menos, 6,8. Então, ou seja, com 5,8 bar, o motor do KK, está certo o cálculo? É, 5,8, você... Ah, tá, porque o motor não tem 300 cavalos. É, tem 200, porque a gente pega, é muito simples, estou até a calculadora aberta aqui, nós calculamos 1.877 dividido por 6,8, porque tinha 5,8 de pressão de turbo, se aumenta 1 da pressão atmosférica, dividido por 6,8, vai dar 276. Tá perfeito. E é, tipo assim, um motor C20XE, aspirado, com tudo que tem de comando, com tudo que tem de fluxo, tem que dar 276 cavalos? Tem que dar 276 cavalos. Óbvio. Entendeu? Então, é bem coerente esse número. Aí você vai, confere esse número, com o consumo de combustível. E aí o número bate de novo. É, a matemática é muito simples. Vou dizer, hoje assim, até no Dinamontra aqui da Freotec OSC, por exemplo, a gente tem, toda semana tem carro, e a maioria dos carros que vem, eles vêm em geral sem mapa, e o cara vai começar um mapa, ali assim. Cara, é batata. Pega assim, ah, é um, por exemplo assim, é um Big Block Chevrolet, cabeçote convencional, tem 700 cavalos aspirados, com 2 kg, vai dar 2.100, entendeu? E aí, se é metanol lá, enfia 3.000 lb-hora de combustível, primeira passada, tá riquinho lá, e aí vai acertando, entendeu? Então, é bem isso aí, mas começa, primeiro verifica o mapa, se tá condizente com esse cálculo aí. Agora, uma coisa muito importante pra gente falar também é o seguinte, como a gente começa, a gente tá falando desse cálculo de dividir pelo número, somando um bar da pressão atmosférica, é obviamente a gente tá falando de carro turbo, né? Agora, um fator primordial no carro turbo, que muda completamente essa regra, depois que você passa um tanto de pressão de turbo, é a contrapressão, certo? É, aí ele começa a ficar não linear, né? Exatamente. Quando tu começa, não tem problema usar, por exemplo, dentro do teu carro, 5,8 kg de pressão de turbo, enquanto a tua pressão de escape tá em torno disso. Ela até pode subir, não sei quanto é que tá no teu carro agora por último, mas... Tá menos. Tá menos ainda. Então, ou seja, enquanto ela tá menos... Eu não posso falar isso pra você, porque se eu falo que tá menos, então deixa eu formar a expressão. Mas a minha maneira de fazer isso é diferente agora, só manda o Brunet lá comer o teu rabo, não tem problema. Pois é. Mas então, se tá com menos contra a pressão, tu ainda, o motor, se ele tá conseguindo entrar a área mais fácil do que tá saindo, dá pra botar pressão, entendeu? Dá pra botar pressão. O problema é quando começa o contrário, e tu tá tentando enfiar pra dentro e tu sobra pressão. Só que isso, em geral, depende do motor, depende da turbina, depende de uma série de coisas. Aí, o que que se fazia no passado, não digo no passado, mas assim, quando tu não tem recurso de melhorar a turbina, esse tipo de coisa, tu vai lá e cruza o comando. aí, aí o que que acontece? Em vez de entrar, porque quando tá cruzado o comando, a contra-pressão do escape, além de não deixar sair o gás escape, ele empurra pra admissão, aquela fumaça, digamos assim. Aí tu foge o carro, tu vai lá e bota um comandinho descruzado lá, o carro ganha um monte de HP, porque na verdade, quem tá errado é a tua turbina, o escapamento. Mas é uma alternativa que funciona bem, então. Sim, exatamente. Bom, outra pergunta aqui, a gente tava falando disso, da conta de divisão, pra saber aqui, beleza. Eu queria que você contasse um pouco, cara, sobre, tipo assim, muita gente assistindo a gente, muita gente de carro, 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 mas tem muita gente de moto também. Aí nos Estados Unidos, que eu sei bem, nós estamos passando agora pela, tipo assim, as motos descobriram a Fultec aí nos Estados Unidos. As motos turbo e tudo mais. Conta pra gente o que que tá acontecendo, tanto as motos turbo, as motos turbo, quanto as motos nitro também. Cara, na verdade, pra, que nem tu falou, eles descobriram a Fultec, porque além de ela ser pequena, ter o painel, ter tudo junto, a gente tem todos os recursos, e outro, motor é motor, esquece, moto, carro, V8, quatro cilindros, é tudo igual. Vai ter combustível, vai ter ponto, e vai ter os controles. Então, não importa, assim, pra uma moto fica muito simples, porque é um módulozinho tão pequeno, que conecta em tudo. Mas, cara, na verdade, as motos ali, a gente agora implementou, ao longo dos anos, vários controles de troca de marcha, do corte, agora, até na 430 a gente botou o corte de combustível pra troca de marcha, que as motos estavam pedindo bastante. mas a forma de controlar, tipo assim, a gente tá aplicando as regras que a gente aprendeu nos carros, então, eles tão andando, por exemplo, a moto nitro, óxido nitroso, elas tão andando mais rica, com mais nitro, e mais ignição, tá, meu, é de dar risada, assim, os caras tão, tipo assim, eles tão tirando desempenho pra não bater os recordes, tudo primeiro, assim, Sandbag. É, é literalmente. Aham. É, peraí, que eu vou riscando as perguntas aqui pra não esquecer. Cara, é o seguinte, peraí, ah, fizeram uma pergunta assim, isso é interessante, a gente vê muito carro no dinamômetro, passando, e, eu e você já tivemos essa experiência várias vezes, que a gente pega lá o gráfico do dinamômetro, puta merda, o carro tem 900 cavalos, aí você vai ver o gráfico, é um gráfico horrível, aquele gráfico é um, e para, né, se pudesse, aí perguntar, o que que é melhor, potência média, ou potência de pico? E eu acho que pra definir potência média e potência de pico, tem duas coisas, é carro de corrida, ou é carro de rua, né, porque carro de corrida também já sai carregado, então, cara, na verdade, potência de pico não importa pra nada, né, importa só a potência média, o melhor exemplo de ser o seguinte, aquele vídeo que tu botou do Gear Controller essa semana, se tu observar, o carro anda com menos pressão, praticamente, só que a, ele tem a pressão média, é maior, ou seja, nas entradas de marcha, ele entra com mais pressão, e acaba com a pressão reta, então, aí emendou a pressão, então, a potência média maior do carro, o carro baixou dois décimos, certo, então, até brinquei, aqui, dois décimos, só num acerto ridículozinho, do Gear Controller, para emendar a pressão de turbo, então, na verdade, tem que ter a potência máxima, em todo momento da pista, o que acontece também é o seguinte, às vezes, se faltar potência em algum lugar, o carro desalinha a suspensão, o pneu, ele desestica, porque o pneu é uma mola, tem que estar sempre esticado, o pneu desestica, o carro desalinha, e aí, se tentar aplicar a potência que ele aceitaria, numa condição boa, ele não vai aceitar, vai patinhar o pneu, então, na verdade, o carro de arrancada é o seguinte, tem que sair com a máxima potência, em todos os momentos, para o pneu nunca desesticar, se tu errar a potência, de faltar a potência em algum momento, ele simplesmente vai faltar, e aí ele vai patinar depois por causa disso, o exemplo perfeito é aquele Santana, de turbo, que vem de quarto, pisa no fundo, o carro vem sem pegado, sem pegado, quando levanta a frente, patina o pneu, mas só tem 250 cavalos no pneu. Aliás, isso é uma coisa legal, o que o pessoal precisa entender é o seguinte, quando você acerta o carro, você não acerta a terceira marcha, você acerta a segunda marcha, quando você acerta a segunda, eu quero arrumar a segunda, por que a segunda está lenta? Provavelmente, porque a tua primeira está ruim, não estamos falando de relação de câmbio, nós estamos falando de a velocidade que você, quanto mais rápido você entra na próxima marcha, mais potência você vai conseguir colocar naquela marcha, então por isso que você tem que olhar sempre, antes do problema, e não no problema em si, certo? É, outra coisa é a seguinte, nos Estados Unidos, eu acho que é errado o cara acertar, não dizer assim, ah, o carro está acertando o carro, vou dar uma passada com pouca pressão, não, vai com a pressão que tem que andar, só que anda 100 metros, vai com a pressão que tem que andar e anda 150, 200 metros, 300, aí vai andando, mas se for, se for o carro vai, quando, se for pouca pressão, por exemplo, um carro que nem o teu, vai andar para o lado, se for um segundo ar, vai morrer nas trocas, vai dar tudo errado, tem que andar com toda a potência e andar menos, e aí depois anda mais. É bom que você falou isso aí, porque isso aí eu escondi, não, eu vou começar andando, vou comportar um pouquinho de pressão, não, peraí, você fez o teu motor para andar com quanto pressão? 3,5 kg, então tá, então você taca 3,5 kg aí, ou na largada, ou sei lá onde for, e faz ele, o teu melhor 60 pés, não, primeiro você, você quer andar pouco, não é andar com pouca pressão, anda só 60 pés, agora eu estou aniquilando nos 60 pés, então tá, agora você anda 100 metros, agora você anda 200 metros. Claro que aí, agora falando de dinamômetro, o cara não vai chegar, não, agora o Cacá falou que vai botar 3,5 kg para começar, não, o dinamômetro vai fazer um mapa base, assim, do tipo, vou andar com 1 kg lá, porque se fizer uma cagadinha, não vai ter tanto errado, mas assim, dá uma base com aquilo, validou aquela matemática da libra hora, meu, aí já enfia a pressão, entendeu? Claro, isso considerando que o motor vai aguentar aquela potência, né, você não está tentando descobrir o limite do motor, que é o outro problema, entendeu? Uma pergunta aqui, que estava no meio das perguntas, qual é o motor que vem na tua cabeça, assim, que você mais gostou de tunar, que você mais gosta de tunar, assim, qual é o motor que você quer falar um motor, ou um tipo de carro, que você, cara, o rotativo eu acho legal, porque, tipo, ele é tão diferente, ele tem tanta particularidade, assim, e ele é tão pouco, eu até, perdão essa palavra, mas eu acho que ele é tão mal acertado, porque, em geral, um preparador de rotativo, ele é um cara, especialmente os porto-riquenhos, assim, eles têm pouco recurso, entendeu? Os caras acertam, assim, do tipo, com gicle de combustível, sabe? O motor é bom, o motor tem torque, o meu Mazda na rua, né, você já andou na rua, meu, o meu Mazda na rua tem dois, tem quase dois quilos de pressão de turbo, a mil, dois, três mil RPM, o carro quase levanta a frente, assim, na rua, mas é porque tem que andar com 40 graus de ponto, nessa hora, os caras acham que vai botar 40 graus de ponto, vai estragar o motor, entendeu? Então, é legal porque ele é muito fora de padrão e pouca gente sabe acertar ele, sabe? Então, pessoalmente, pra mim, eu gosto. Tá, é o seguinte, vamos entrar num assunto aí que todo mundo quer saber, tipo assim, fazer o acerto com base na cor da vela, acerto na cor da vela, só que é o seguinte, nós temos três minutos, com certeza vai cair a live, vai acabar a live, entendeu? Nós vamos, todo mundo vai sair, vai cair a live, nós vamos entrar, mas nós vamos começar a falar. Então, conta pra gente, eu faço acerto do meu carro hoje, de todos os carros da oficina, em cima da vela, e tipo assim, eu falo com um carro de pista, não tem como você extrair o máximo da potência e ter a certeza dele, sem olhar a vela, não é verdade? É. Cara, assim, a vela, ela é, sabe o peru que o cara faz no Natal lá, o peru? Ele tem um indicadorzinho de temperatura, ele estufa aquele indicadorzinho de temperatura para dizer que quando chegou a temperatura interna no negócio. A vela é a mesma coisa, só que o que ela vai fazer? Você vai botar a vela nova no motor e ela vai vir cromada, novinha, ela nunca pegou temperatura. Quando ela esquentar, até uma certa temperatura, ela vai trocar de cor. a cada motor tem um ponto mais fraco, tem um ponto fraco, eu não digo assim, cada motor tem um limite, tá? Então, por exemplo assim, tem motores que conseguem andar tão quente a combustão que ele não derrete, tem motores que o alumínio do cabeçote vai derreter, tem motor que o pistão vai derreter, tem motor que o o-ring não ajunta, não vai aguentar. Então, cada motor tem uma certa potência que ele consegue aguentar. E uma das maneiras mais fáceis de entender a relação de potência que ele está tendo lá dentro é a temperatura que chega. Se vocês pegarem uma faca de cozinha lá da mãe de vocês, quando vocês eram criança, e foram esquentar a faca no fogão lá para cortar um negócio de plástico, quem nunca fez isso aí? Vocês viram que a faca mudou de cor, e aí a mãe de vocês descobriu que vocês esquentaram aquela faca lá e foi xingar vocês depois. Essa é boa, essa é boa. Porque ela mudou de cor, ela ficou mostrando a temperatura que vocês levaram a faca. Aquela faca, se vocês nunca botaram ela no fogo, ela não vai fazer isso, entendeu? Então, se tu tirava... Vai cair agora. Aí, voltou. Beleza. A história da... É bem interessante. A história da... Tipo assim, a história que você contou da faca que você registrou lá, que você tatuou a faca. Então, explica isso aí de novo. Então, assim, cada metal, ele tem uma temperatura que ele, digamos, indica que ele passou de certa temperatura. Então, se tu pegar uma... Eu vou dar um exemplo da faca de cozinha, de repente, quem perdeu. Pega uma faca de cozinha, bota no fogão até ela virar vermelha, assim. Quando ela virou vermelha, assim, tu pega aquela faca e vai cortar aquele teu brinquedo de plástico quando tu era criança e tua mãe vai te xingar depois. Mas beleza, a faca derreteu. Quando ela esfriou, ela vai voltar e ela vai voltar meio cinza, assim. Toda aquela parte ali não vai mais estar cromada, ela vai estar fosca. A vela é a mesma coisa. Então, o que a vela faz? A vela é um item que tu pegou, tirou zero da caixa e ela estava cromada. Tu botou dentro do motor, ela deu uma passada, quando tu parar, voltar no box, tu vai ver exatamente quanto aquele cilindro tomou de temperatura. E aí, literalmente, se tu tivesse quatro facas para quatro crianças, tu consegue ver qual criança esquentou mais a faca. Entendeu? A criança que esquentou a faca mais longe, a criança que a faca chegou a ficar azul ali. Entendeu? Então, tu vai entender qual é essa. A vela é a mesma coisa. Tu tem quatro velas, por exemplo, no outro quatro cilindros que cada vela vai dizer com cada cilindro qual esquentou mais ou menos. Então, ela nada mais é que o indicador de temperatura que chegou àquele cilindro e o tempo que ficou exposto. Aí, tem algumas variantes que é o seguinte. Vou usar um outro exemplo estranho, mas eu acho que é válido. É que nem você tentar preparar um frango, tá? No forno. Se a receita falou para botar lá 200 graus e você colocou lá 400 graus e botou o frango, o que vai acontecer? Ele vai ficar cru por dentro e vai torrar por fora e vai dar queimado. Vai ficar uma merda. Aí, tu tirou aquele frango lá, ele foi muito quente, muito rápido e não conseguiu assar. Isso que ele torrou em volta. A mesma coisa, tu pegar o motor e deixar muito pobre e botar a vela lá, a vela vai derreter os cantos, ela vai começar a deformar, vai quebrar, vai estragar. Então, não adianta fazer isso também. O que eu quero dizer assim, e por isso que também não adianta tirar esse frango de dentro do forno e tentar botar ele de novo, porque ele já, ele não serve mais para referência de como é que foi a curva do forno. A faca, mas a coisa assim, a faca já queimou uma vez, não adianta tentar queimá-la de novo porque ela não vai ver. E várias vezes seguida fraquinha vai dar como se fosse uma vez forte. Então, a vela basicamente tem que pegar, botar um jogo novo, tirar e ver se ela pegou pegou um fosco por todos os lados e ficou, digamos assim, equivalente. A gente está equalizando os cilindros. Isso daí, só para explicar melhor para o pessoal, assim também, pela minha experiência porque eu faço isso há bastante tempo. Quando você vai colocar a vela no motor, é tipo assim, infelizmente, é um jogo de vela zero para fazer esse tipo de análise. Você tem que pegar a vela do jeitinho que você tirou da caixa, regular a abertura dela, colocar no motor. Se você fizer o burnout e por um acaso pipocou e não largou, não adianta usar esse mesmo jogo de vela para a próxima puxada. Mas ela sabe que vela de burnout, two-step, não chega a pegar cor. Se ela não... Se ela não... Em geral, em geral, não. Mas onde? Tipo assim, depende do two-step, né? Tudo bem, mas é bem comum assim, porque se a vela saiu zero, se ela estava fria, meio rico ainda, ela está zero. Ela não trocou de cor, porque ela não pode trocar de cor. É isso que eu gosto de ficar. Mas, por exemplo, no meu caso, se eu fizer o burnout two-step, tem que tirar, porque ela vai pegar cor no burnout two-step. Entendeu? É, também é forte. O que eu vejo é gente que tipo assim, Cacau, eu dei cinco puxadas com essa vela aqui, você pode fazer uma análise? Não, não tem mais, porque ela pegou, ela esquentou uma pouca, esquentou em cima de novo, em cima de novo, em cima de novo, não tem mais cor. A única coisa que dá para ver nessa vela, que o cara deu cinco puxadas, é se não está os cantos arredondados. Exatamente, eu vou falar do canto arredondado do eletrodo negativo, a gente usa para ver o ponto. Mas só voltando um pouco na cor da vela, então quando você olha a vela de cima, até o Rafa da Motorfort me ligou assim, Cacau, vê essa vela aqui para mim. Você tira a vela do motor, a primeira coisa que você faz é limpar ela. Limpar como? Eu limpo com a gordura do nariz, eu passo o dedo assim, aí eu vou na vela, que ela queimou. Se você passou o dedo e ela continua prateadinha, com a mesma cor que está na rosca, significa que ela não recebeu cor. E ela vai começar, ela começa a queimar como primeiro? Se você está com a vela assim, a vela está em pé aqui, a face plana dela é onde começa a queimar primeiro e a caloria desce para cá e desce para o lado de dentro, igual o Anderson falou da faca. Você esquenta a ponta da faca, com a sua pontinha, mas ela vem descendo, certo? Essa é a primeira coisa. E na verdade, em geral, ela fica incandescente dentro do... Ela chega a ficar incandescente. Aí tem dois limites, assim, que tem que descobrir cada carro. Por exemplo, um motor muito bom, um motor que aguenta desaforo, eles em geral, eles deixam o calor e até o segundo fio de rosca, até o terceiro fio de rosca, ou seja, que ele esquentou bastante a vela, assim, e vai chegar ali. Mas, por exemplo, tem certos motores que eles simplesmente são ruins. Vamos dar um exemplo, se o motor tem um cabeçote fraco, uma liga fraca, ou algum ponto fraco, ou alguma coisa que vai estragar antes, a válvula. Por exemplo, uma coisa que a gente descobriu há pouco, em um motor de altíssima performance, tem que ter válvula de titânio. Entendeu? Se você botar a válvula de Inconel, botar a válvula de Nox, a válvula é o ponto fraco. Aí a válvula vai estragar antes de derreter o cabeçote. Então, o que acontece? Porque aquele teu motor não tem válvula de titânio, tem que usar uma... Tu não pode usar tanto calor na vela. Então, aquele teu motor vai ter que usar antes do primeiro fio de rosca. Se quiser passar daquilo ali, vai dar problema. O outro fato é o seguinte, vela muito exposta, vela com grau 10, vela com grau 9, 8, assim, ela tem uma tendência de virar incandescente antes, tá? Então, na verdade, assim, quanto... A outra coisa que eu quero evitar é que a vela vire um ponto incandescente, porque quando ela virou um incandescente, ela é o glow plug, né? Que ela é um... Na verdade, ela fica como se fosse uma... Ela fica tão quente que a própria combustão do combustível faz... Da câmera de combustão faz com que a vela gere uma combustão espontânea, que é a pregnição. Então, na verdade, aquelas derretidas, assim, de furar o cabeçote, tudo assim, não é o pobre. É o pobre que fez a vela esquentar, que virou um... Que virou pregnição. Nunca mais apagou, né? Nunca mais apagou. Então, quando estava subindo o pistão lá com 50 graus antes de chegar do PMS, ele como se estivesse dando a faísca de 50 graus antes do PMS. Então, não é às vezes um grauzinho, dois grauzinhos que tem aquela furada de cabeçote. Não, é porque ficou pobre e virou incandescente. Agora, uma dica que eu dou também a respeito da vela é o seguinte, cara, você não precisa levar a queima dela até o primeiro, segundo fio de rosca. Já é uma... Já é uma melhora em performance muito grande só de você fazê-la queimar. Porque eu canso de ver carros que expõem a vela zero, tiram a vela... Cara, essa vela praticamente nem usou. E aí, na hora que ela começa a pegar uma coisinha, você olha na velocidade. 3 km a mais, 5 km a mais. E assim vai. É uma... Vou contar uma história meio triste pra ti, Cacá. Talvez você não saiba dessa história, mas o 5.9 do Brunet lá, as velas não pegaram cor direito. As velas não pegaram cor, tem 200 cavalos sobrando lá, porque ele simplesmente tá tão rico que não pegou cor. Até quando eu tava no Canadá, na outra vez, teve um... Você sabe essa história, né? Ele deu uma passada que virou 4-0-0, se eu não me engano, que foi a mais rápida de todas. A gente chegou no box, puxou logo o EGT de um cilindro, tava... Tipo, em vez de dar 1.000 Fahrenheit, que é o normal que ele anda, tava 1.300 no cilindro. Ficou, tirou as quatro velas, uma vela tava com cor. Aí, meu Deus, se for olhar dos 12 bicos, ele tinha um bico daquele cilindro desconectado, ou seja, ele tirou um bico, desligou um dos três bicos e ainda ficou combustível suficiente pra não estragar o motor. E um cilindro, com a mistura melhor, já melhorou a tipo 3 milhas por hora, por exemplo. Então, isso a gente vê direto. O carro, e aí entra uma outra coisa seguinte, a mistura mais pobre, é a mais pobre pra não estragar, mas também rico, estraga também, porque quando tá rico demais, ele não consegue, às vezes, vedar o anel, e aí ele lava o anel, quando lava o anel, passa a compressão por volta do anel, e quando passa a compressão por volta do anel, o que acontece? Passa fogo, e aí tu tá, na verdade, maçaricando o anel, aí perde vedação, estraga o pistão, porque na verdade passou fogo, mas era de rico, na verdade. É isso aí. Então, a mistura certa é importante. Agora, vamos falar da pontinha do eletrodo pro pessoal saber como é que a gente olha a pontinha do eletrodo no quadrado dela. Explica aí. Tu quer dizer o ponto ou o quê? É o ponto. O ponto. Porque a primeira coisa que eu faço, quando a gente tá acertando o caso, é uma coisa que eu sempre falo, eu falei pra você, quando eu comecei a descobrir isso, eu falei, cara, é muito melhor menos ponto e mais pobre do que mais rico e mais ponto. é muito melhor mais pobre e menos ponto do que rico com mais ponto. Essa é a melhor dica que eu posso passar pra todo mundo aqui hoje à noite. Entendeu? Só que enxergar ponto na vela tem um segredinho que já é bem fácil de ver, né Andy? Que o eletrodo negativo da vela é uma guilhotina que corta aquele eletrodo quando a vela tá sendo fabricada. Então, a pontinha dele, se você olhar de frente, ele é todo afiado. porque a guilhotina ele cortou. Quando você tira a vela e você passa a mão ou você olha e vê que aquilo perdeu o afiado da guilhotina ter cortado, significa que a ponta do eletrodo começou a derreter que é o lugar mais quente da vela começou a derreter e isso tem o significado de o carro tá com mais ponto do que deveria estar usando. Sim. Outra maneira também é se tem o eletrodo aqui, né? te lembra que quando vira incandescente ele troca de cor ele faz uma linha isso quando ele vira quando ele fica dourado como é que eu vou te explicar pega a faca de cozinha todo mundo vai pega uma faca depois aí queima no fogão pra vocês verem pega uma faca de cozinha e quando vocês esquentam ela pra caramba mesmo ela ficar amarela laranja assim ela começa a sair umas faisquinhas quando ela começar a sair essas faisquinhas é que ela tá muito quente quando ela tá muito quente ela começa a ficar dourada depois que ela esfriar então ela ficou cinza fosco primeira característica ela ficou ela trocou de cor assim pro cinza mas ficou fosco quando ela esquentou demais mesmo aí ela fica dourada e quando ela passou literalmente pro dourado do laranja assim de verde aquele dourado ele fica um ouro assim ó que nem uma aliança que nem uma aliança se vocês enxergarem no eletrodo da vela assim como se fosse um ouro assim aí tá foda o negócio tem muito ponto aí então até um carro NHRA por exemplo que eles acertam no limite eles deixam esse dourado vir até quase a curvinha aqui assim ó mas cara é assim ó é no meio grau se botar um meio grau de ponta a mais ele já vira aqui e se botar meio grau a menos ele já não aparece é no limite e se errar esse dourado aí dá pra ignição e aquela assim de furar os cabeçotes assim empurrar junta furar tudo sabe então agora uma coisa importante também de avisar é o seguinte quando você tá acertando a vela quando você empobrece o eletrodo vai esquentar mais também uma coisa tá ligada a outra então ela tá queimando mais a vela o eletrodo também tá queimando mais você tá empobrecendo e tá aumentando a temperatura do eletrodo então é um mix não é só tirar o ponto e não vai só empobrecer e continuar com o ponto alto então é um mix dos dois você empobrece e tira um pouco de ponto até vamos falar um segredo aí que eu acho que é esse sim é um segredo né de o que a gente descobriu juntos e foi descobrindo e foi eu acho que vale compartilhar porque pode ajudar muita gente é o grau da vela e como resfriu o cabeçote né cara grau da vela é o seguinte qual que é a diferença de uma vela grau 9 e uma vela grau 10 a diferença é o quanto ela tem de contato com a rosca pra dissipar o calor da parte que fica exposta uma vela de grau 9 ela tem menos conexão térmica entre a parte central da vela e a porcelana e a lateral dela só que isso é especificado pra um carro pra uma instalação padrão então vou dar um exemplo assim o cara pegou o cabeçote AP e aí foi lá e comeu a câmera de combustão toda e deixou a vela aparecendo 4 fios de rosca pra dentro entendeu em vez de ela ter 10 fios de rosca em contato pra dissipar calor agora ela tem só 6 e na verdade tem 4 expostos ao calor então na verdade tu inverteu a dissipação dela essa vela agora vai ficar totalmente desacoplada termicamente do cabeçote e vai estar muito mais exposta essa vela é um grau 4 essa vela agora que tinha um grau 9 ela virou um 4 5 então o que acontece ela vai virar incandescente muito antes e aí o que acontece isso acontece muito naqueles cabeçotes que a vela é de lado e aparece 4, 5 fios de rosca de um lado não dá não dá essa vela vai ficar muito exposta e ela vai virar incandescente ela vai ser um glow plug que o motor vai derreter e furar o cabeçote ponto não tem o que fazer o que tem que fazer tem que puxar essa vela pra dentro deixar o mais bonito pra dentro outra coisa é o seguinte helicoil helicoil é proibido em motor de corrida é proibido não pode ah essa é nova pra mim isso eu não sabia não sabia? não, eu não sabia o helicoil ele não é ele não é de alumínio ele é de inox em geral ele não dissipa cara ele segura tudo ele tem dois ele tem dois problemas um ele não dissipa direito ele meio que isola a vela e o segundo é o seguinte se ainda deixar a pontinha do helicoil clarente meu Deus é é sagrado aquele cilindro vai estragar porque aquela pontinha vira incandescente e aí isso aí eu já vi no dinamontro aqui teve uma vez um carro um pontinho aquele laranja até do humans uma coisa assim o cara chegou pro dinamômetro assim tudo bonitinho assim o cilindro 7 sempre mais o cilindro 7 é o seguinte o EGT mais quente a vela pra derreter tudo pra derreter e a gente não sabia porquê não fazia sentido aí alguém a maior pergunta tem um copo de frente nesse cilindro 7 ah esse aí uma vez derreteu pô tem um helicoil nele foi dito e feito o cara não quis acreditar cara pode acertar botou 20% da mais de combustível ficou andando com aquele 20% da mais de combustível não salvou estragou o motor ele foi embora foi lá arrumou voltou outra vez tirou os porcento e funcionou então ele corre é proibido outra coisa é a seguinte as vezes o cara arrumou o cabeçote fez a rosca toda errada entendeu a rosca tem que ser justa pra ter contato com a vela e ter dissipação do calor o máximo possível é só pra o pessoal entender a rosca da vela em contato com o cabeçote é o que dissipa é o que transfere o calor da vela que é um ferro um aço ali e o alumínio tá sugando aquele calor da vela isso então rosca de cabeçote de vela de carro de corrida tem que ser justa e tem que ser perfeita tem que entrar tudo quer saber se a tua rosca é certa tira uma vela do teu carro e olha as vezes tu enxerga uma vela que tu vê um U assim do lado ou seja o calor chega a passar pela rosca mal feita esquenta toda a vela e aquilo lugar não derrete e aquela vela queima chega a virar incandescente ali isso não pode isso não pode entendeu então a outra coisa que dá pra usar é a seguinte pasta térmica de computador as vezes o cara eu já vi isso aí várias vezes no dinamômetro o cara chega com um cabeçote que tá mal feito a rosca assim e dá pra ver que tá uma marca de calor ali pega pasta térmica de computador ou até pasta de sonda qualquer coisa que vedar já ajuda entendeu então bota a pastinha de sonda ali pra ela de rosca de sonda pra ela vedar aquela rosca melhor no cabeçote então no momento que tu aumentou essa superfície a outra coisa é a seguinte toda a vela que ficar exposta tu diminui a dissipação e aumenta a exposição ao calor então o que que é o segredo com carro de corrida puxa a vela pra dentro bota a ruela bota a pula macaco como é que os caras chamam bota várias coisas pra puxar pra dentro pra vela pra deixar o mínimo exposta sozinha carro de corrida não tem problema a vela nem aparecer praticamente assim claro não vai deixar pra dentro assim que não vai adiantar muito não é pra fazer isso o normal é que todas as roscas estejam presas no cabeçote na hora que começa aquela parte lisinha da vela aquilo ali tudo bem ficar dentro da câmera entendeu mas assim se é um carro se é um carro assim que tem um histórico de dar problema se é um carro que tem sim puxa pra dentro puxa pra dentro aquilo ali porque é menos coisa exposta também entendeu ou se é um carro que tem muito problema começa a mudar o grado da vela começa a subir é que aqui no Brasil todo mundo usa 9 a gente sabe eu e você a gente já usa 10 usa 11 é a vela é o seguinte aí o outro coisa é isso que eu ia dizer a vela não tem razão de usar uma vela que não seja o grau mais alto possível que seja oferecido pra um carro de corrida porque a vela é o seguinte ela todo fabricante desenvolve a vela e acerta o grau térmico pra que ela trabalhe numa temperatura média naquele carro adequada pra ela funcionar só que num carro de corrida nós sempre estamos no limite de cima então não vai fazer diferença uma vela grau 9 o carro não vai pegar a melhor de manhã foda-se quando é que ele quando é que está esquentando o carro tu quer que no pé no fundo essa vela não chegue no limite de temperatura que ela não vire incandescente então uma vela grau 11 ela vai virar incandescente depois de uma vela grau 10 entendeu uma vela grau 10 ela vai virar incandescente depois de uma vela grau 9 então às vezes tu pegar um carro que anda lá 200 metros e derrete se botar uma vela grau 11 ele vai andar 250 300 entendeu se tu vai lá puxa com a arruela ela talvez vai andar aos 400 metros e assim vai e aí partindo dessas analogias a outra coisa que isso foi o Cacá que descobriu e acho que é uma das coisas que vale a pena fazer é botar água com gelo no cabeçote especialmente com galerias em volta da vela na verdade o que tu está fazendo além de tu estar usando por exemplo uma vela grau 11 com a rosca bem feitinha para dentro tu está puxando para fora tu está ainda diminuindo toda a temperatura do cabeçote e ainda ligando isso antes de sair com o motor então teu cabeçote está congelado antes ali a vela está gelada essa vela vai aceitar bem mais afora e essa é uma das razões por exemplo que dentro do teu carro quanto é que tu está usando de sonda agora mais ou menos 69, 68 por aí se tu pegar o teu carro e provavelmente botar uma vela grau 9 tirar as arruelas ou botar ela mais para dentro e tirar a água do cabeçote ele vai derreter na minha opinião com certeza entendeu só que o que acontece vai perder HP entendeu e aí tu enriquece perto de HP então hoje a mais do limite dos motores é simplesmente chegar no ponto de incandescer a vela exatamente todo mundo acho que entendeu agora cara é o seguinte eu tinha deixado essa pergunta para o último já está dando uma hora e meia de live eu acho que foi bom um monte de gente assistiu não sei quem eu vou entrevistar amanhã cara eu queria te agradecer por tudo por ter participado da live divertir esse monte de gente mas antes de mais nada é o seguinte deixa uma mensagem para todo mundo que está assistindo desse tempo estranho que nós estamos passando cheio de dúvida um monte de gente preocupado com o que vai acontecer o que você pode falar para a gente Anderson cara primeiro agradecer por o teu trabalho e também Cacá não é só amizade que nem tu falou nisso a gente aí é padrinho do meu filho a gente de tantos anos acabou virando os melhores amigos e por muitos anos fala todos os dias digamos assim e o que tu está fazendo aí também o que tu faz e sempre fez para a arrancada no Brasil e no mundo é muito grande e agora até essas entrevistas é que nem tu falou é um trabalho para mudar um pouco o foco do negativo tu me conhece até brinca comigo sempre que eu sou eu sempre tento ver pelo lado positivo as coisas mesmo quando elas são ruins então eu acho que assim a gente não pode negar o problema a gente está passando as maiores crises da humanidade porque ela envolve saúde ela envolve economia ela envolve vidas ela envolve várias coisas então a gente fala assim que quem não morrer da doença talvez vai morrer talvez o que vai ter talvez suicídios se as pessoas não lidarem bem com essa dificuldade ou seja não está fácil para ninguém eu acho que a principal mensagem é a seguinte vai dar certo entendeu não pode não ser a saída mais confortável pode não ser o desfecho mais confortável vai ter um monte a gente vai perder emprego vai ter um monte a gente vai ter que demitir funcionário vai ter um monte a gente vai ter que pegar dinheiro provavelmente muita gente a maioria das pessoas vai ganhar menos dinheiro esse ano vai ter que apertar o cinto com alguma coisa mas cara no final eu até botei esses dias uma mensagem no face que eu achei legal compartilhar eu tenho certeza que os nossos filhos vão voltar para a escola com mais vontade para a aula eu tenho certeza que o cara que as pessoas vão valorizar o seu emprego melhor do que elas digamos assim estavam mais valorizadas eu tenho certeza que a gente vai ser mais feliz a gente vai para uma corrida a gente vai reclamar de menos coisa entendeu a gente vai apreciar mais correr a gente vai apreciar mais as coisas normais que a gente fazia apreciar a liberdade apreciar poder pegar um avião e ir para uma corrida apreciar as coisas mais na vida por outro lado essas crises são onde a gente tem que se organizar então todo mundo que é empresário todo mundo que é funcionário cara que tem uma banquinha de cachorro quente todo mundo está pensando como fazer melhor como conseguir sobreviver nessa crise como é que fazer isso aqui então e não importa o tamanho da empresa pode ser uma multinacional pode ser uma pequena empresa pode ser o cara que é um taxista sabe todo mundo está precisando repensar a forma e também não só isso pensar a forma de que se prepara para essas questões porque isso pode acontecer reservas financeiras ações então e até assim empresas vão repensar como trabalhar de casa isso vai funcionar muito bem tem eu eu pessoalmente acho que a FuelTech hoje nós vamos sem dúvida ter mais funcionários remotos que a gente tem a gente já tem na Austrália tem alguns outros lugares a gente vai ter mais as empresas vão se organizar melhor financeiramente vão saber se virar então ou seja de tudo isso vai ter muita coisa boa né o que a gente não pode é perder a vida então nesse momento fique em casa se proteja não faça não é confortável mas tem que seguir as certas regras a gente não consegue brigar com o governo digamos assim ou não consegue brigar contra isso infelizmente então tem que fazer o que tem que fazer pula a parte que fica chateado pula a parte que o cara fica magoado fica revoltado e vamos fazer o que tem que fazer entendeu e vamos trabalhar a gente vai ter que trabalhar mais do que a gente trabalhava antes vai a gente vai ter que correr mais mas tenho certeza que tudo vai acabar passando entendeu é isso aí cara até enquanto você tava falando ali eu li um comentário que eu achei muito interessante que eu queria falar que foi assim tá cumprindo o meu objetivo com certeza putz nessa uma hora e meia eu até esqueci até esqueci do covid entendeu então tipo assim se a gente conseguiu fazer um cara de todo mundo que assistiu esquecer do covid já tá muito boa essa é a principal função e além de tudo nós dois a gente gosta de dividir o que a gente aprendeu o que a gente sabe com todo mundo e passar uma energia boa e dizer que isso vai passar né e que vai no final das contas vai dar tudo certo né show de bola meu tá obrigado obrigado todo mundo que assistiu amanhã tem mais não sei com quem na hora que eu acordar amanhã eu penso em alguém eu saio ligando pro antes pra ele me dar uma dica mas eu vou ser alguém legal também de conversar valeu galera obrigado abração viu meu não deixe todo mundo aí tá tá bom valeu tchau tchau